Eu quero dizer a você que chega nessa live agora, não desista da sua cruz, essa palavra arde no meu coração de hoje, não desista, não largue ela no meio do caminho, aleluia, tenha certeza, o teu Deus ele não erra, o teu Deus ele não falhou, é a medida certa para você, não está mais pesada, não está um peso além do que você pode carregar, continua suportando, continua suportando, a tua cruz não é maior do que a de ninguém, o teu problema não é maior que o problema de ninguém, aleluia, a tua família já é mais do que vencedora, você sabe o que é ser mais do que vencedor? Porque vencedor a gente sabe o que é vencedor, vencedor é quem vence, ponto final, vencedor é quem chega até o fim, mas mais do que vencedor, vencedor significa aquele que além de vencer, ainda tem um bônus de amadurecer, de crescer, de evoluir, ou seja, você é mais do que vencedor, porque além de vencer você ainda cresce, a tua família é mais do que vencedora, porque vocês estão crescendo juntos, recebe essa palavra e guarda ela, e diga assim, a minha família é mais do que vencedora, nós somos mais do que vencedores, aleluia, porque você venceu, você vai vencer e você vai crescer, vocês estão crescendo, crescendo em família, algumas vezes você erra, algumas vezes você falha, algumas vezes você não se controla, você fala o que não é para falar, você fica dizendo aí que vai desistir para todo mundo, quando lá no fundo você sabe que você não pode desistir, mas você gosta de aparecer, de dizer que vai desistir, que não está aguentando, mas você sabe que lá no teu íntimo, algo te diz assim, prossiga, prossiga, avante, e hoje o Senhor está confirmando essa palavra para você, dizendo assim, prossiga minha filha, prossiga meu filho, avante, a tua família é mais do que vencedora, e nesse processo Clarissa, nesse processo o que é que eu devo fazer? Guarda o teu coração, guarda o teu coração, a palavra de Deus está me dizendo aqui em provérbios capítulo 4, o versículo de número 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, nesse processo aí, protege o teu coração, o que é proteger, como eu devo proteger, o que é que eu tenho que fazer, Clarissa, se isso é tão importante mesmo, é, é, porque você, antes de querer curar os outros, você precisa se curar primeiro, você não pode deixar o seu coração ser atacado o tempo todo, ou, já que o teu coração, ele é atacado o tempo todo, você não pode deixar o seu coração ser machucado o tempo todo, a palavra de Deus está me dando uma ordem aqui, a palavra de Deus está dizendo assim, protege, defende, isso a gente faz com as coisas preciosas que a gente tem, o teu coração é precioso, você sabe o cuidado que você tem aí com a sua família, não tem, você tem filhos? eu tenho duas, eu considero as coisas mais preciosas que eu tenho aqui na terra, é a minha Clarinha e a minha Maria Alice, Clarinha tem 12 anos, Maria Alice tem 6, e tem hora que eu digo assim, eu preciso, eu prefiro pecar por excesso do que por falta, ai Clarissa, mas você também não tem problema, eu não me preocupo com o que você acha, deixa eu pecar por excesso, mas eu cuido porque é o que eu tenho de mais precioso na minha vida, eu protejo, são os meus tesouros, ué, cuida do teu bênção, deixa que eu cuide do meu, a gente cuida de que mais, vamos lá, vamos para os nossos bens materiais, o que a gente tem dentro da nossa casa? Televisão, a gente tem o celular, tem o computador, os computadores, a gente tem o que mais, o que a gente tem na cozinha, geladeira, micro-ondas, ué, se a gente deixar a janela aberta, a gente sabe que alguém vai entrar e vai levar o que a gente tem de precioso, que a gente conquistou com o nosso suor, ai o que a gente faz? A gente protege, a gente coloca um cadeado na porta, coloca grade na janela, porque a gente não quer que o ladrão entre na nossa casa e leve o que é nosso, o nosso carro, a gente põe alarme, se tiver um dinheirinho a mais, a gente põe no seguro, de noite, a gente não vai deixar o nosso carro lá com a chave na ignição e as portas abertas, porque a gente sabe que alguém vai levar o que a gente conquistou, o dinheiro a gente coloca no banco, porque a gente sabe que lá está protegido, e a senha, a gente não vai colocar uma senha fácil, a gente vai colocar uma senha complicada, letra maiúscula, letra minúscula, número. Amado, o que Deus está querendo ensinar a gente aqui nessa palavra, é que o nosso coração, ele é precioso, e assim como a gente guarda as nossas coisas materiais, assim como a gente guarda a nossa família, que é algo que a gente sabe que tem um valor, a gente precisa também preservar o nosso coração, e eu não estou falando do coração, aquele músculo que bombeia o sangue para o nosso corpo, eu estou falando do coração se tratando do centro das nossas emoções, porque é do coração, a Bíblia está falando, que depende toda a nossa vida, é o ponto de partida para as demais coisas, se o meu coração não estiver bem, eu não vou ser uma boa mãe, se o meu coração não estiver bem, eu não vou ser uma boa cristã, se o meu coração não estiver bem, eu vou ser uma péssima esposa, eu vou ser uma péssima funcionária, eu vou ser uma péssima patroa, eu vou ser uma péssima amiga, se o meu coração não estiver bem, eu não vou ser boa em nada, eu vou ser uma péssima parlamentar, Então meu coração precisa estar cuidado Porque dele É ele quem determina a minha vida Eu sou Eu reflito O que está lá dentro Se eu só consigo refletir murmuração Se eu só consigo refletir discurso de derrota Se eu só consigo refletir mau humor Se eu só consigo refletir o que é ruim Significa que lá dentro está ruim Eu não estou guardando o meu coração Eu só consigo fingir por um tempo Quem sabe você está sentindo isso Que você está fingindo Porque você dentro não está bem E você precisa fingir no seu ambiente de trabalho Ser o que você não é E isso te faz ainda mais mal Então meu amado Minha amada Primeiramente o que eu aprendo aqui É que o meu coração é o meu bem maior Você está entendendo aqui? Você já entendeu o que é importante Você estar bem lá dentro? Pronto Você já entendeu? Eu já te convenci através dessa palavra Que você precisa cuidar do que está lá dentro Então Eu estou falando do coração E isso é remédio para ele Oh glória a Deus Como é que você quer limpar? Como é que você quer ter um coração sadio? Se você passa o seu dia assistindo a rede Globo Como é que você quer ter um coração sadio? Se você passa uma boa parte do seu tempo assistindo pornografia nas redes sociais Como é que você quer ter um coração sadio? Como é que você quer ter um coração sadio? Se você vive se preenchendo de coisas doentias Se você vive aí se alimentando de más notícias Se você vive vendo vídeo de morte, de destruição Amado, deixa eu falar uma coisa aqui para você Tenha muito cuidado com o que você vê Tem um negócio que eu tenho me policiado Já falei até outras vezes sobre isso aqui É sobre algumas coisas que a gente assiste na tela do nosso celular Meu Deus do céu E a gente não percebe o quanto aquilo faz mal para a gente Adoece a gente É aquele vídeo que você para para ver Do homem que matou o outro E está lá o cérebro do cara para fora E o sangue escorrendo e o cara ainda tendo aqueles Jesus Aqueles impulsos ainda no finalzinho da vida Aí você faz, deixa eu ver Aí você não se contenta, você aproxima para ver o cérebro dele assim saindo pela cabeça Isso te adoece Isso te deixa frio, congelado por dentro Você vai perdendo O limite das coisas Está se alimentando com o que é ruim, com o que é mal A palavra de Deus diz assim Escuta bem o que a palavra de Deus diz Não por as coisas mais diante dos teus olhos Eu não estou falando que é pecado você assistir um vídeo desse não Eu estou falando de pessoas que tem uma compulsão para ver essas coisas Eu estou falando das pessoas que gostam Tem gente que trabalha com isso Tem gente que trabalha com isso, que vê isso o tempo todo Quer dizer que um médico agora que precisa lá Uma pessoa que trabalha no IML está pecando? Não, claro que não Ela precisa daquilo Mas existem pessoas que não se contentam em apenas ver Mas gostam de ver, de repassar, de publicar, de enviar Eu estou só dando um exemplo Vamos para outro exemplo? Pornografia Como alguém vai manter o seu coração puro Como alguém vai manter o seu coração saudável Como alguém vai manter o seu coração sadio Com o hábito de estar ali se alimentando de pornografia dia após dia Aí a palavra de Deus diz assim Olha, se você quer manter o seu coração sadio Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Eu percebo aqui que é uma série de escolhas Que eu tenho que tomar dia após dia E pergunto a você O que é que você vai fazer hoje? O que é que você vai assistir hoje? O que é que você vai alimentar a sua alma no dia de hoje? Você vai alimentar a sua alma com quem? Com o quê? Se o teu coração Amado, isso aqui é quase matemático Se o teu coração está cheio de coisas boas A sua vida Quem você é vai demonstrar essa bondade Se o teu coração está cheio de pensamentos pecaminosos Se você tem alimentado o teu coração com maldade Você vai revelar essa maldade Você está trabalhando para manter o seu coração puro? Então você precisa começar a eliminar a entrada de informações negativas no seu coração E alimentar com o que faz bem Alimentar o que faz bem A palavra de Deus me mostra Alguns homens, os chamados fariseus Eles que eram tão religiosos Mas que só davam importância A aparência exterior Aí ele diz assim Epa O que está fora Aleluia Nem sempre revela o que está dentro Ele diz assim Olha, o que importa é o que está lá dentro No coração do homem E aí ele diz assim Olha, raça de víboras Raça de víboras Chamou tudinho de cobra Como podeis falar coisas boas Sendo maus Porque a boca fala do que o coração está cheio Olha Jesus dizendo assim Não tem como Não tem como Você pode até Ter aparência de crente Vestir roupa de crente Ter hábitos Que transparecem Que você é cristão Mas quando você abrir a sua boca Só vai sair o que está lá dentro Porque a boca fala do que está cheio O coração Está lá em Mateus No capítulo 15 Então amado Amada do Senhor Guarde o seu coração Guarde o seu coração Aí você pergunta Como eu posso guardar o meu coração Primeiramente mantendo Os pensamentos Ou o seu coração Nas coisas de Deus Segundo Dando ouvidos A voz do Senhor E atentando para os ensinamentos dele Glória a Deus Pela sua palavra Hoje Nós estamos Nós estamos Num país Que tem liberdade religiosa Nós temos a palavra de Deus Dispensada para nós Você está aqui nessa live comigo Clarissa Tessio Manhã de paz Mas tem um monte de gente Quando eu entrei daqui Eu vi um monte de gente Fazendo live Glória a Deus Trazendo a palavra Talvez você não goste do jeito que eu prego E você gosta mais Do jeito que outra irmã prega Do jeito que outro pastor prega Tem gente que já não gosta Do jeito que o pastor prega Mas gosta do jeito que eu prego Porque entende o jeito que eu falo Eu falo aqui com muita simplicidade Tento levar o evangelho Do jeito que eu levo Para as minhas filhas Tento sempre buscar A simplicidade do evangelho E você está aqui Olha Quantas maneiras você tem De buscar a palavra de Deus As igrejas Nos domingos Nos demais dias da semana Tem igreja para todo gosto É a graça de Deus Revelada de muitas maneiras Tem gente que gosta Daquele culto tradicional Canta os três hinos da harpa O conjunto canta O coral canta Depois vem a palavra E vai embora para casa Tem gente que gosta De ficar em pé uma hora Adorando a Deus E pula E canta Eita coisa maravilhosa Né Tem gente que gosta De passar ali uma hora Uma hora e quinze minutos Meditando na palavra Então me adequa a essa igreja Hoje nós temos Essa liberdade Oh glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Será que você pode Glorificar a Deus Por essa liberdade Que nós temos no Brasil Enquanto em alguns países Sequer um exemplar da Bíblia Muitos cristãos Podem ter Hoje nós temos A Bíblia Na nova tradução Na linguagem de hoje Na nova versão Internacional Ao meio da revista E atualizada Ao meio da revista E corrigida Nós temos Vários Dicionários Bíblicos Tem a Bíblia Cronológica Tem a Bíblia Da mulher Tem a Bíblia Do homem Meu Deus Quantas ferramentas Nós temos Quantos livros Maravilhosos De grandes escritores Para abençoar a nossa vida E você está aí Perdendo tempo Assistindo Rede Globo E desculpe ser tão específica E você está aí Assistindo porcarias Lixo Lixo emocional A gente atravessou Uma pandemia Recentemente E o que foi despejado De lixo emocional Na vida do povo Minha gente Eu Graças a Deus Não liguei a minha televisão Nessa pandemia Eu não estou sendo radical Afirmando isso Eu não liguei a minha televisão Quando eu falo Liguei a televisão Foi na TV aberta Não liguei Porque quando eu ia Num consultório médico Quando eu ia Fiscalizar um hospital E estava lá A TV ligada Só se falava em morte E se eu ficasse Assistindo aquilo O dia todo Eu não ia sair de casa Porque Tantas pessoas Morreram hoje Aqui em Pernambuco Sente tantas pessoas Morreram de covid O prefeito Fulano de tal Já mandou providenciar Câmara fria Para o hospital tal Que abriu E tantos leitos E acabou o oxigênio E não tem vacina E meu Deus do céu Tenha cuidado Fique em casa Use máscara Use alquigel Minha gente Era o dia inteiro Isso Como ter saúde emocional Se você está exposto A isso 24 horas por dia Aí Deus diz assim Minha gente Meu povo amado Separado Põe o seu coração Nas coisas do alto E não Nas terrenas Você está entendendo Que Deus Ele quer você Caminhando nesta terra Com saúde emocional Você está entendendo Que se você ficar exposto As coisas dessa terra Vai ser tudo Que o diabo quer Para você Para sua família Para seu casamento Para seus filhos Você está entendendo Como o seu momento Com Deus diário É importante Para lhe preencher Para lhe limpar Dessas porcarias mundanas Você está entendendo Então fica Em paz Com Deus Recarregue As suas baterias Espirituais Diariamente Senão Você vai viver Apavorado Aleluia Dando ouvido A voz Atentando Para os ensinamentos Do Senhor Nós já vamos orar Segura aí um pouquinho Segura aí um pouquinho Como proteger O meu coração Clarice Eu já entendi Que o meu coração É importante É precioso Que eu preciso Dar saúde As minhas emoções Quando eu falo De coração Estou falando de emoção Não estou falando Do músculo Coração Eu já entendi isso Eu já entendi Que eu preciso Estar ligada Nas coisas de Deus E não nas coisas da terra Eu já entendi Que eu não preciso Ficar vendo O que não presta Se eu quiser Ter saúde Eu preciso Estar olhando Para Cristo Eu preciso Estar meditando Na palavra Eu preciso Estar me limpando Por dentro Pronto Já entendi Já entendi Outra coisa Vigiando Vigia Crente Igual o Daniel Sales Vigia Crente Vigiando O nosso coração Ele é bombardeado Constantemente Por coisas ruins Aí você precisa Colocar um escudo Um escudo Vigia Eu falei Aqui Eu citei A televisão Eu citei Os noticiários Eu citei Os vídeos Terríveis De morte Pornografia Mas até aquela Palavrinha negativa Que Zé Buxudo Falou para você Ei Vigia Você está Perreado Com isso Deixa eu te perguntar Uma coisa Tu não tem mal O que fazer não Eu estou perguntando A você Mas eu me pergunto Às vezes Eu olho para mim De clarice Tu não tem mal O que fazer não É ficar se preocupando Com isso Vigia Olha Qual a importância Daquela pessoa Aquela pessoa Não tem compromisso Nenhum com você Ela quer te destruir Mesmo Aí porque ela falou isso Que você não sabe Nem se falou Né Porque alguém lhe disse Chegou até você Aí você está aí Deus está falando Com alguém Deus está falando Com alguém Nessa manhã Aí você está aí Remoendo aquele negócio Ai Quando parece uma pancada No coração Quando você se lembra Do que Zé Buxudinho Falou Eu estou falando Zé Buxudinho Mostrando para você Que não tem importância Amada Amada Do Senhor Amado De Cristo Aí Deus diz assim Coloca o pensamento Nas coisas do alto Não na terrena Você está colocando Na coisa terrena Porque se você Colocar o seu pensamento Nas coisas do alto Você vai se lembrar Do que Deus Fala sobre você Aí você vai ficar Todo importante E é isso Que o diabo não quer É você se sentir Importante No reino espiritual É você se lembrar Que você é menina Dos olhos de Deus Quem toca Isso é o que Deus Pensa sobre você É você se lembrar Que você é menina Dos olhos de Deus Quem tocar em você Está tocando nele É você se lembrar Que você é o tesouro Particular do Senhor Que você tem um valor Imensurável É você se lembrar Que um dia O Senhor Jesus Deixou o esplendor Da sua glória Se fez homem E morreu em morte De cruz Por amor a você Coloca o teu pensamento Nas coisas do alto Aí você estufa o peito E orgulha-se em Cristo É você se lembrar Que ele está ao teu redor Como uma muralha De fogo É você se lembrar Que se ele te deu Jesus Como ele não te dará De graça Isso aí que você está pedindo Põe os teus pensamentos lá Diga assim Eu sou importante Para Deus Não importa O que fulano Está falando de mim Não importa Eu vou proteger o meu coração Eu não vou dar importância Mais a isso Lembrou? Deslembra Eu não sei nem se essa palavra Isso não existe Acho que essa palavra não existe Mas você entendeu Deslembra Esquece Esquece Rebate Chuta a bola para longe Chegou o pensamento De novo Resiste Tem aquele versículo Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Pronto Resiste ao pensamento negativo Que uma hora Ele não bate mais Na tua porta Vão vir outros Em outras áreas O diabo Ele tenta de um lado Ele não consegue Porque você está blindado Ele tenta por aqui Vai resistindo Vai resistindo Vigia Se protege Dos ataques externos Que Deus te abençoe Querida Que Deus te abençoe Meu amado Preencha-se com coisas Do alto Mantenha o seu coração Puro Aleluia Aleluia Eu termino com o Salmo 119 O verso de número 11 Esse Salmo belíssimo É o Salmo da semana Aqui em casa Na sua casa tem o Salmo da semana Ainda não? Pronto Principalmente você que tem criança Salmo da semana Ou o versículo da semana Guardei no coração A tua palavra Para não pecar Contra ti Ou escondi a tua palavra No meu coração Para eu não pecar Contra ti Que essa palavra Preencha a tua alma Os teus pensamentos Por inteiro Completo 100% Não Que não fique Nenhuma brecha Quando você se preencher Não vai ter espaço Para o que é mal Não vai ter espaço Para fofoquinha Não vai ter espaço Para conversa fiada Não vai ter espaço Para as mentiras de Satanás Não vai ter espaço Para você Guardar O que lhe adoece Esconda A sua palavra Ou a palavra de Deus No seu coração Aleluia